Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Há uma frase sábia que diz assim. Talvez a maior façanha do diabo seja fazer crer que ele não existe. Vou repetir, preste atenção. Talvez a maior façanha do diabo seja fazer crer que ele não existe. Vou repetir, preste muita atenção. Talvez a maior façanha do diabo seja fazer crer que ele não existe. Veja que há pessoas que fazem todo o mal que desejam, especialmente para obterem ganhos materiais, com riqueza, sexo e poder. Fazendo assim todo o mal que desejam de maneira livre e solta, porque acreditam que nem o diabo e nem Deus existem. E que, assim, em suas crenças erradas, essas pessoas acreditam que a vida se resume ao corpo físico. E, desta forma, sentem-se livres para fazer todas as maldades que desejam, obtendo como ganhos, riqueza, sexo e poder neste mundo físico. De modo que, assim, seguem toda a sua vida, fazendo males aos seus semelhantes de maneira indiscriminada, até o último dia de suas vidas. Repetindo, talvez a maior façanha do diabo seja fazer crer que ele não existe. Assim, quando as pessoas seguem as suas vidas sem acreditar no diabo e nem em Deus, essas pessoas, fazendo toda a maldade que desejam, essas pessoas, na verdade, estão fazendo exatamente tudo o que o diabo quer. E, desta forma, podemos dizer que essas pessoas que não acreditam no diabo e nem em Deus, tornam-se, na verdade, servas do diabo. Porque, fazendo toda a maldade que desejam, estão a serviço do mal. E, ao final de suas vidas, se depararão com a justiça inexorável de Deus. O indivíduo que diz para si mesmo e para os outros que nem o diabo e nem Deus existem. No profundo de sua alma, ele faz vista grossa ao conhecimento da espiritualidade que, na verdade, enxerga. No profundo da alma desse indivíduo que nega para si mesmo e para os outros a existência do diabo e de Deus, No profundo da alma desse indivíduo, na verdade, não há nenhuma cegueira que lhe impeça a dever que existe o mal e o bem. E que, por extensão, existe o diabo e Deus. Porém, na verdade, o indivíduo faz dentro de si uma opção pelo mal. O indivíduo faz dentro de si uma opção pela conduta que beneficia ele mesmo e prejudica os seus semelhantes. Porque, para ele, é muito fácil, assim, obter acesso à riqueza, sexo e poder neste mundo físico, sem precisar trabalhar. Uma vez que ele obtém sua riqueza, roubando o suor do trabalho do próximo. Obtém prazer sexual ilimitado, traindo o seu cônjuge, ou vivendo uma vida devassa e libertina, sem nem mesmo se casar. E obtém poder neste mundo físico, prejudicando o seu próximo, ou até matando o seu semelhante. Pois, fazendo o mal em todas as suas obras, ele obtém tudo o que deseja de maneira fácil, bastando para isso ser injusto, ser mal e ser odiento. Desta forma, por preguiça, o indivíduo que opta pela conduta má, nega de maneira consciente a existência do mal e do bem. Por preguiça, o indivíduo que opta pela conduta má, nega de maneira consciente a existência do certo e do errado. Por preguiça, o indivíduo que opta pela conduta má, nega de maneira consciente a existência do injusto e do justo. Por preguiça, o indivíduo que opta pela conduta má, nega de maneira consciente a existência do diabo e de Deus. Nota que, se não houvesse a opção interior em praticar o mal, O indivíduo que duvidasse da existência do diabo e de Deus poderia, por exemplo, ser bom, pois mesmo que o indivíduo em nada cresse, tendo feito a opção pelo bem, viveria com honra e dignidade, ganharia o seu sustento com o suor do seu próprio rosto, Obteria o prazer do sexo, casando-se e nunca traindo o seu cônjuge. E obteria poder apenas de maneira honesta, por merecimento e com justiça, sem nunca prejudicar os seus semelhantes de nenhuma forma. E viveria respeitando a todos, tendo compaixão de seus semelhantes e amando ao seu próximo da mesma maneira que ama a si mesmo. Em vez disso, podemos concluir que o indivíduo mau usa a sua descrença no diabo e em Deus para justificar para si mesmo e para os outros a sua opção pela conduta má e injusta. E nada há que o impediria de fazer a opção interior pelo bem, mesmo sendo descrente. Assim, se alguém costuma pensar e dizer que não acredita em nada, que não acredita no diabo, que não acredita em Deus, e se esse alguém usa essas descrenças para justificar seus atos maus, em verdade, esse alguém está fazendo tudo o que o diabo quer. Esse alguém está a serviço do mal. E esse alguém está se opondo ao bem. Esse alguém está se opondo ao justo. Esse alguém está se opondo a Deus. Esse alguém está desobedecendo a Deus. E esse alguém receberá sobre si a justiça de Deus. Assim, neste momento, tem presença de espírito e olha muito bem para as verdades espirituais de que o diabo existe e de que Deus existe e reconhece, em definitivo, que o diabo e Deus existem. Neste momento, pare de uma vez por todas com a brincadeira de negar a existência do diabo e de Deus. Neste momento, pare de uma vez por todas com a tolice de negar a existência do diabo e de Deus. Neste momento, pare de uma vez por todas com a ingenuidade de negar a existência do diabo e de Deus. Neste momento, pare de uma vez por todas com a imprudência de negar a existência do diabo e de Deus. Neste momento, pare de uma vez por todas com a falta de sabedoria de negar a existência do diabo e de Deus. Neste momento, reconhece, em definitivo, a existência do diabo e de Deus a existência do diabo e de Deus. Sem meios pensamentos, sem dúvidas flutuantes, sem incertezas infundadas. Mas, neste momento, firma os teus pés sobre a rocha inabalável das verdades espirituais e reconhece, em definitivo, a existência do diabo e de Deus. Pois, continuar na obscuridade mental e com posicionamentos errados diante da espiritualidade tem gravíssimas consequências. Pois, eis que Jesus anunciou inúmeras vezes nos evangelhos a existência do tormento eterno e da vida eterna benéfica. Jesus anunciou inúmeras vezes nos evangelhos que os injustos irão para o tormento eterno e que os justos irão para a vida eterna benéfica no reino de Deus. E estas palavras são palavras da verdade. E tu não podes mais perder o teu tempo tão escasso com mentiras que farão tua alma padecer eternamente no tormento eterno. Mas tu precisas, neste momento, adotar uma nova posição em tua vida, apoiado sobre as verdades que regem a vida e o universo. E buscares conhecer aos mandamentos de Deus e de Jesus. E passares a obedecer aos mandamentos de Deus e de Jesus. e optares por ser bom e te tornares perfeito de modo que, atingindo a perfeição, tua alma poderá gozar eternamente da felicidade no reino de Deus. Seja inteligente e não sirvas ao diabo. O que o diabo quer é que tu não reflitas sobre a vida e nem sobre os teus atos. O que o diabo quer é que tu não acredites que ele existe e nem que Deus existe. Pois quem acredita que a vida se resume a este corpo físico, quem nega a existência do diabo e de Deus, quem nega a existência do mal e do bem, vem a cometer atos maus durante toda a sua vida. E assim, cometendo atos maus, está servindo ao diabo, pois ao cometer atos maus, se está fazendo tudo o que o diabo quer. Seja inteligente e não sirvas ao diabo. Seja inteligente e sirva a Deus. Seja inteligente e sirva a Deus. Preste atenção. Seja inteligente e sirva a Deus. Veja a palavra de sabedoria que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem pensa que Deus não existe não tem temor a Deus. Quem pensa que Deus não existe não tem temor a Deus. Preste atenção. Quem pensa que Deus não existe não tem temor a Deus. E quem não tem temor a Deus sente-se livre para fazer todo o mal que deseja. Quem não tem temor a Deus sente-se livre para fazer todo o mal que deseja. Preste atenção, quem não tem temor a Deus, sente-se livre para fazer todo o mal que deseja. Mas quem comete todo o mal que deseja, irá padecer no inferno. Quem comete todo o mal que deseja, irá padecer no inferno. Preste atenção, quem comete todo o mal que deseja, irá padecer no inferno. Agora, talvez, tu compreendas por que é necessário tomar consciência da existência de Deus. Porque, conforme afirma a Bíblia Sagrada, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Pois eis que Deus existe, e faz juízo e justiça, e aplica penas e castigos, sem cessar, a todos os injustos. E o destino dos injustos é o inferno. O destino dos injustos é o inferno. Assim, tomar consciência da existência de Deus, e ter temor a Deus, é o princípio da sabedoria e da salvação da alma. Pois então, passa-se a ter temor à justiça de Deus. E passa-se a ter temor ao padecimento no inferno. E passa-se a ter temor ao destino final do tormento eterno. Assim, neste momento, toma consciência da existência de Deus. Passe a temer a Deus. Arrepende-te. Não voltes mais a pecar, e salva a tua alma do inferno e do tormento eterno. Preste atenção. Neste momento, toma consciência da existência de Deus. Passa a temer a Deus. Arrepende-te. Não voltes mais a pecar, e salva a tua alma do inferno e do tormento eterno. Preste muita atenção. Neste momento, toma consciência da existência de Deus. Passa a temer a Deus. Arrepende-te. Não voltes mais a pecar, e salva a tua alma do inferno e do tormento eterno. Deus é benigno e misericordioso para perdoar. Deus é benigno e misericordioso para perdoar. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 55, nos versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Veja a palavra de sabedoria que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 9, no versículo 10. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 10, no versículo 27. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 14, nos versículos 26 e 27. No temor do Senhor, a firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 15, no versículo 16. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, e com ele a inquietação. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, e com ele a inquietação. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 16, no versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade espia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pela misericórdia e pela verdade espia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. E veja as palavras de Jesus Cristo alertando sobre o tormento eterno, conforme consta, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 25, no versículo 46. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio. Assista grátis em seu celular todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. E meus vídeos também estão em minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL